Oi pessoal, estamos aqui no Heliópolis, um bairro fundamental na cidade de São Paulo, um bairro de luta, um bairro de batalha. Estou com o Gilmar Tato aqui, nosso próximo prefeito de São Paulo. E Gilmar, vamos investir nesse bairro. Vamos sim, nós temos um compromisso com os moradores, com a associação daqui, com todas as lideranças, no sentido de fazer a regularização fundiária deste bairro. É um bairro consolidado, desde 1971 ele existe, não tem sentido as pessoas não terem o seu título de propriedade das casas. Então, é um compromisso do PT, é um compromisso meu e do Tarantina, no sentido de fazer a regularização fundiária. E nós vamos fazer muito mais nessa cidade, urbanização de favela, e vamos construir 40 mil casas populares nessa cidade. É um compromisso com o PT. E você sabe, quando o PT fala, ele faz. É isso, Tarantina? É isso aí. E vamos investir na cultura e no esporte, porque aqui é muito carente. Vamos melhorar muito a cultura e o esporte aqui no bairro. Aliás, na cultura, hoje o prefeito gasta 0,58%. Nós vamos aumentar para 3% e 1,5% vai ser cultura na periferia, na quebrada. Vamos fazer uma grande frente de produção cultural nessa cidade. Um forte abraço a nós. Quem luta por você é o PT. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente.